Trago o fado no meu canto Canto a noite até ser dia Do meu povo eu trago o pranto No meu canto a moraria Tenho saudades de mim Do meu amor País amado Eu canto o país sem fim O mar e a terra O meu fado Meu fado Meu fado Meu fado De mim só me falto eu Senhora da minha vida Do sonho digo que é meu E tô por mim já nascida Trago o fado no meu canto Na minha alma vem guardado Vem por dentro do meu espeto A procura do meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fardo, meu fardo Meu fardo, meu fardo Meu fardo Meu fardo